Sweet dreams are made of leaders, who am I to disagree? I travel the world and the seven seas, everybody is looking for something Fazer de nave era em vio, na rua, na água, botando um fuzil Meimava num verbo, um pouco distante, me satisfaz na onda do canto Deu por ali, ô deus Se controla a vida na cheira, ganha danzinho, vai Ganha danzinho Maldinho C3, o menino da mídia Valeu pra ser de nave era em vio, na rua, na água, botando um fuzil Meimava num verbo, um pouco distante, me satisfaz na onda do canto Deu por ali, ô deus Tu vai, flexiona, bota o natanzinho na gélia Que eu disse, toma, 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 toma Que tu flexiona, me dá na gélia Aristeira Toma, 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 toma Se controla a vida na gélia, tu vai com cima Toma, 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 toma Se controla a vida na gélia, não é impossível Toma, 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 toma Se controla a vida na gélia, ganha danzinho Da cozinha Toma, 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 toma Essa é pra eles, Samuel Aristóteles